Fala pra eles, amigas Mas aí, Elis, tu precisa de nenhum marketing de... Bom, comecei, eu comecei, comecei, comecei Começou? Comecei Fala o bagulho mais racista que você souber aí Peraí, ele falou comigo? Não, é... Não, é... Toma o início da maratona, DMC, Devil May Cry DMC, Devil May Cry Toma... Toma o início da maratona que vai fazer o diabo chorar Já saiu do diabo chorar, rapaziada Tem três aberturas para inserir algo Tá, então tem três coisas que eu tenho que pegar Pula direito, porra Pula, pirata, pula Tem uma letra, mas a elite clube Eu não posso ir pra... Ah, então tá, então tá, a gente fecha assim então Achei um bagulho aqui, eu sou muito gamer, achei segredo Você está no canal Simpsons Gamer Você está no canal Guka Gamer Ah é né, tem que subir o buraco Sabe o buraquinho gostado Ah, virou bichinho Ih, caralho Fala assim na sua vida Fala assim mais, Jonathan, por favor Só não responde por mim se tu ficar falando assim Ih, isso aqui é... isso aqui é... caralho, nossa Eles tentando disfarçar que ser um inimigo é muito engraçado, cara Vai se fuder Talvez uma televisão CRT isso funcionasse Mas aqui o bicho está só fora do cenário Qual bicho? E tremendo Eu estou literalmente... Aqui! Ah tá, o bicho está literalmente fora do cenário, viado Ah tá, entendi Aí, beleza Agora acorda Acorda, Chaco O Chaco acordou É nesse jogo que o... 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 o maluco dança quando você fica atirando no pé dele? Acho que é É que pode ser também nos outros, né? Não, ou é nesse ou é no 3 É, pode ser no 3 Qual... qual que eu... Tá, tá Tem... tem pra defender pra dar parry? Ah é, no primeiro, a cada fase que você vai, você pode escolher a sua postura Cai no buraco! Cai no buraco! Meu deus, ele cai no buraco e voltou Cada fase que você vai, você pode escolher o posicionamento político Basicamente Nessa fase aqui eu vou de direita Agora eu sou de esquerda Ah, sei lá, eu acho que nessa fase aqui um centrão cabe melhor Ah, eu tô mais pro centro Quem quer ser o segundo agora vai ser o Vitor, né? Evitei É, justo hein Agora eu evitei Vitor, você é verde É, o que que eu liberei? O que que eu peguei? Ih, caralho, abri... Vai ser preto O Vitor tá conhecendo um cérebro, né? Misha Weapon Item Rusty Key Rusty Key The Rusty Key But should work A primeira pergunta era se eu vou ficar ser preto Se ele é da puta, né? O Vitor Cara, eu não falei... Ah, mano Fala Qual quanto você quer ser? Tem opções? É caralho Fala, faz falando aí Mano, verde, vermelho, laranja, rosa, amarelo, roxo, marrom, roxo Roxo, roxo Todo mundo sai tão fiado Vai ser lilás Que o brisco já é roxo Ah, então bota o pai de vermelho aí, porra Fala, é minha gola Fala, é minha gola Fala, é minha gola Não tem variação Tem como eu escolher o aspecto ou não, né? Não, eu tenho que liberar a forma do bicho Caralho, o... Ah, não, tem uns aqui, padrão Ah, tem um esquadrão aqui, Vitor Tem um gatinho, tem uma raposinha Um porquinho, um viado É, não, deixa, guarda, guarda o viado pra mim Quero ser um gatinho Isso, mano Vinícius, teve que virar aquele cervo lá, viado, mas... Tô tranquilo, tô tranquilo Eu escolhi justamente aquele cervo Claramente Claramente eu não esqueci que eu podia trocar Boa lado Vou botar aqui porque eu vi tudo mal A gente fica com a nossa bracelha de puto Fala, Luquinhas O Luquinhas ia falar alguma coisa ali, não? Ou não, era o Gustavo É... Jogar esse jogo E jogar o Resident Evil 1 Remake que tem Que eu tenho É você... É muito assim... Tem muita semelhança, viado Muita mesmo Uhum Tipo, até a madeira que aparece... Aparece as mensagens, meus cacete Fica inspirado, né, mano? Na verdade, Devil May Cry... Ele é entre, é, ele é entre O bagulho de... Do Resident Evil 3 Não, é do 4 É do 4 Não, era o 4 Só que era pra ser 3.5 O maluco... Tive que aproveitar a brincadeira ali É do... É do... É do menino lá? Ih, caralho Vazou meu Twitter Vazou Vazou, vazou, vazou Vazou a benga, vazou a benga Vazou a benga Ih, nem te conto Vazou mesmo, mano Fizeram o cachê de benga Ah, eu já to me acostumando a jogar com a câmera Com a esquisitice É tipo, se eu acostumar realmente com a câmera de Resident Evil You use the Rusty Key Agora vai ser o... Gustavo Opa, peraí Guga 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 É Guga ou Guka? K Pra onde? Cadê? É, cê já sabe Qual cor, só? Rosa... Rosa pastel Não, rosa pink mesmo Rosa shock Não, 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 não Tem um rosa meio termo ali Tem um rosa meio termo ali Tem um rosa meio termo ali que é perfeito Ó, tem esse aqui com um... Com um agulhinho de... Cicatriz Cicatriz Ou pintadinha Pintadinha... Ou não, pega rapaz, pega rapaz, pega rapaz Isso aqui é? É, é, é Tem um rosa no meio termo entre o... É esse, é esse rosa Gustavo é o quê? Perde fé Gustavo não aceita muito bem, ó Eu sou meio merda, né? Não, relaxa, todo mundo é Sou pai, sou pai Sei lá Vai lá adorar, vai Gustavo Vai adorar, vai adorar Chorando se foi quem... Eita porra, pulei pra caralho Tem um bicho tudo pendurado achando que me engana Alô, alô? E aí? E aí? E aí? Exemplar responde aos meus pais Alvin, estou aqui Cacinha Todo dia é esse, todo dia Já mutei o Maia Caralho, DC, Lucas, estou fazendo live Essa, essa, essa Essa piada é muito boa Oh, não Oh WTF Eu não estava preparando uma boa fight Elevão, desculpa Ah, peguei Consegui pegar um Stylist, tá? Deante de mim, o diabo Vai chorar Eu tenho que dar uma liga, cara Eu tenho que dar uma liga Eu tenho que dar uma liga Eu tenho que dar uma liga Só chegou de viado hoje, hein Double Vai chegar aqui dentro Ai, ai Ai Me solta Me solta Porra Ai, ai é fã Me solta Deixe dançar Deixe dançar Deixe dançar Deixe me dançar Deixe me Let me dance 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 Ele travou, gente Pedi tudo do meu Jim 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 é essa floreza, eu nem um dos dois compreendimentos Não é Ah tá, o R2 é provoke E o L1 é porra nenhuma Por enquanto Ué Opa, vou pegar o primeiro salmo Amém Amém Sabe o que é um salmo, Danilo? Não, me explique Salmo é uma canção É um cântico pra louvar a Deus Ah, é que nem no Lumbando Os caras, o nome é Ponte Repete por favor a parte que eu sou o nome O nome do Dislumbando quando você canta tipo de... Uma canção pra uma entidade Uma ideia específica é ponto Tanto que salmos, Danilo, na bíblia São conjuntos de cânticos Inclusive Eles vêm com algumas bíbliais, né? Aí vem com uma nota que ela era tocada Tipo, se tava em... Ela vem com um nome em hebraico Que é tipo, ah, esse cântico aqui tá em selar Que não é uma... Que não é uma... Que não é uma nota que a gente usa hoje em dia Mas se você manjar de música hebraica Talvez você conseguiu Algum perito de música hebraica aí? Não Talvez o Maia Que já leu sete bíblias diferentes Era pra achar graça? Não Então eu tô comentando Tá bom Ninguém deu risada É, ninguém deu risada Logo É que eu me segurei Ah, é, então Não precisa não, entendeu? Só cala a boca Eba Mandou calar a boca Primeira vez da noite Eu tô muito caro aí Cara, se eu não tem nada bom pra falar, mano Só cala a boca, tá ligado? Nem questão de... É isso aí que ele vai falar pro juiz 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 Se você não tem nada que não vai falar, juiz Eu tô brincando, eu tô falando sério Eu tô brincando, eu tô falando sério Calha a porra da boca Não, sério, acabou, mano Eu não tô brincando, tô falando sério Só respeito Falei, não quero, não quero, mano Acabou Ah, não quer Vai sair do grupo agora? Respeito Não, mano Só cala a boca, Lucas Valeu, gringo Ah, paca do caralho Ah, pfff Já deu o som, né? Ué, só cala a boca, cala a boca Fale sua mão pra mim Ai... Eu não falo sério Não, porra Mas é... Tanto que tem alguns canticos hoje, Anato Ah, ele voltou Tchoo 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 E aí, mano, boa noite, Tânia. Muito obrigado pelo Luquinhas, tá ligado? Eu tô quieto! Mas ele tá falando o bagulho que ele tava falando antes. Ele tá literalmente falando o bagulho que ele tava me explicando antes sobre o bagulho de salmo. Não é atirável com vocês. Ah, o cara é o fantabonista do mundo, mano. Tá bom, Lucas, cala a boca, velho. Eu tava falando aqui... Você não sabe cala a boca, não, velho? A gente pede que você não sabe. O teu cérebro é tão pequeno assim, a porra que você não consegue ouvir o ser humano. Caralho, mas a gente tá no Discord. Todo mundo... Você quer que o Fluminense fique quieto na porra da cal? Porra! Você tá falando alguma coisa aí? Ah, cara. Deixa assim, fica bom. Ah, vou deixar essa porra assim mesmo. Não tô afim de me estressar não, viado. Com bipolaridade não. Mano, é só tá... Cala a boca, cara. Isso aí fica bom. Cara, o bagulho não tá nem sendo sobre você. Puta que pariu, mano. Que tá no outro mundo. Eu só tô falando que eu não gosto da brincadeira, mano. Mas não tem brincadeira com você, não é sobre você. Porra, não é ironia. Não, não. Mas sábado a gente vai ver, sábado a gente vai ver tudo. É, sábado a gente vai ver Duna. Sábado a gente vai ver Duna. Esse sábado? Um depois do dois. Mas a gente vai baixar... Mas a gente vai baixar Pirata? Não, 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 não. O Caminho de Lixo tá passando agora? Eu sou contra a pirataria. 10 e meio o Lixo tá passando agora, velho. Principalmente de um filme perfeito como Duna. Gostaram? Eu falei pra respeitar. Eu ia sair por causa de vocês. Eu ia poder respeitar, Gustavo. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Por que você falou isso antes e impedir que alguém saísse do grupo, cara? Caralho, nós não sabemos respeitar um ser humano, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, peraí, moleque. Peraí, moleque. Não, mano, não. Todo respeito. Que porra foi essa? Ninguém tava falando nada com ele, mano. Ah, sei lá, mano. As vezes as bozes... As vezes as bozes tão altas. Sei lá, eu mutei de verdade, mano. O maluco começou a dar uma de Kanye West, velho. Ah, que isso, cara. Ah, peraí, mano. O maluco meter Kanye West... Devil Hunter é o rank mais alto ou o Victor? É o rank mais alto. Olha, caralho. Mas, tipo, não querendo jogar pra merda. Mas, porra... Eu não tenho... Ele lançou uma dessa e fazia a mesma coisa com os outros companheiros pra parar. É meio foda, né? Não, não. Assim, a gente parou porque a gente parou de falar dele. O Luquita tava explicando o bagulho antes. Quem tava falando era o Lucas. O Lucas parou. A Luquita voltou a explicar pra você. Mas, simplesmente... Eu não gostei. Não, e sabe o pior... E o bagulho que o Luquita... Com essa porra agora, mano. Não, calma aí. E o pior... O bagulho que o Luquita falou... No Maia ter lido, os caras... Não foi de ironia. Porque o Maia falou pra gente que ele leu. Então, porra... Se ele ficou sentido... É porque tem alguém errado aí, né, mano? Se ele leu o que a gente falou. Ele leu seis. Aí ele ficou volado. É, pelo que a gente falou sete, né? É, verdade. Sete. Vocês vacilaram legal, mano. Eu lembro dele falar seis. Porra, Luquinha. Mas, mano... E agora ele tá com essa brisa de tipo... Ah, mano. Será qual? Se monta, fica quieto. Porra, você vai embora. Que isso, mano? Por isso que eu montei. Tu não... Tu não manda nada, não, mano. Tu tá na carro, velho. Ah, mano... Eu tava... Eu tava coçando o dedo pra não por isso aqui, ó. Quem é que tomou? Quem é que tomou? Pera aí, né, cara? Pera aí. Falou que tomou de graça. Quem é que tomou? Quem é que tomou? Quem é que tomou de graça? Vocês têm que respeitar. O cara não sabe quem trata o ser humano, mano. Ah, valeu. Mas, Jardim, bora parar de falar do falecido aí, mano. Não, assim... Mano que acabou de falecer, vocês tão falando aí. Ninguém falou do Léo. Pô, mano. Mas o engraçado é que desde que eu comecei a ser mais participativo no grupo, três pessoas dentro do fale, mano. Entrou de novo e tá saindo esse jeito. Tu acha engraçado, irmão? Esse é o gol, mano. Entrou o Lucão, o Vinicius, o Jean, o Lucas. É uma gente antiga, né? Aproveitamos pra fazer... Aproveitamos pra fazer... Aproveitamos pra fazer após. Foda-se. É o Spurgo. Aproveitamos, aproveitamos. Caralho, o pessoal tá sendo arrebatado, viado. É o... É o... Eu não lembro nem o que o Lucas falou, mas ele... Tu embarcou na brincadeira, Lucas? Eu não lembro. Eu não sei. Eu mutei ele no meio, velho. Não, porque eu falei assim... É... Eu falei assim, mano. Eles vão lá, mano. Ninguém... Ninguém... Isso era pra ser uma piada. Eu falei, mano, não. Ninguém tá rindo. Tu falou a parada do... Ah, eu falei que ninguém tava rindo. Aí depois eu só falei, eu mutei o Maia. Aí tipo, aí acabou... Aí acabou o assunto. Aí acabou o assunto. Morreu. Ele tava mandando eu calar a boca. Eu falei, beleza, eu mutei o Maia. É, ele tava tipo, Lucas, cala a boca, cala a boca. Aí tipo, tu mutou o Maia. Aí acabou o assunto. O Lucas continuou respondendo. É... Explicando o bagulho do hebraico. A única coisa que eu achei engraçado foi o Lucas voltar no assunto. É, foi isso. Eu voltei no assunto que eu lembrei de uma parada. Não, o timing cômico foi bom. O timing cômico foi bom do mundo. Mas eu achei bonitinho. Não é? Eu achei engraçado. É, e o timing cômico também foi bom. É... Mas voltando a ver a foto. Não, aí tipo... Aí, não sei o que. Aí começou... Aí cala a boca. Caralho, tá todo mundo aqui em carro. Vai todo mundo ficar quieto. Aqui, até meia-noite. Até meia-noite geral quieto. Se o maluco no Macau me manda calar a boca, pra mim ele tá... Tá tirando... Tá gastando. Não, moleque. Não, moleque. O Lucas tá rolando só. Tá todo mundo em carro. Quer que todo mundo fique quieto? Maia ficou em silêncio em 5 segundos. Qual que tá falando aí, hein? Eu senti coçando. Não tô falando com você. Eu acho que ele ficou bolado porque quando me mandou falar a boca eu falei que isso mudava tesão. Eu não expliquei assim. Isso rolou e não aconteceu. Eu acho que foi totalmente isso, mas pode ser bom. Não, moleque. Nós estamos botando um trilhão de áudio e nós estamos falando sério, não estamos entendendo nada, mano. Daqui a pouco ele aparece lá no grupo. Vocês não entendiam? Daqui a pouco aparece lá no grupo, vocês não entendiam? Daqui a pouco aparece lá no grupo, ele saiu. Caraca. Vocês não entendem? Quando numa quarta-feira à noite eu chamo vocês pra ir pra Copacabana. É pra todo mundo e caralho. Qual a induração é que isso eu acho que se ninguém tiver saído do grupo ainda eu mais não tinha saído. Eu acho que ele não saiu ainda porque o gatinho disse que saiu. Não, 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 não. Maia esquece. Ele sai do qual se, ó. Maia esquece. Maia esquece. Tanto por bem, tanto por mal. É, exatamente. É, tipo, ele esquece que você fez isso. Mas ele também esquece que as coisas que ele faz. Então... É, exatamente. Ele vai continuar fazendo. Se ele faz alguma coisa de ruim, ele vai continuar fazendo. Se você fizer alguma coisa de ruim pra ele, ele vai ignorar. O Maia tá fadado à repetição infinita. Exatamente, o Maia é um loop. O cara é o Tom cinco segundos? Mas agora ele só tá mais, tipo, insuportável e mais bagulho. Porque ele tá mudando de vida. E tá carinho. Cara, sinceramente... O que ele passou? Mano, se eu fosse ele eu saio, ele ia descia, velho. Porra, ele ainda tá melhor, velho. Porra, terminou com a mina aí. Tá conseguindo. Foi pra, porra, Copacabana. Não sei como é que é uma merda. Ele tá mandando uma merda. Mas caralho, ele tá numa faculdade pública. Assim, na moral, ele morando em Copacabana, ele só precisa parar em casa pra dormir. É, mano, caralho. Na moral. Porra, que brisa. Ele literalmente só precisa parar em casa pra dormir. Mesmo que faça coisa barrada sozinho, tá ligado? Ah, eu não vou comentar muito que esse... Esse já me estendi nesse assunto com o Gustavo. Já me estendi nesse assunto com o Jonathan. Não vou me estender no assunto com o Carl. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, entendi, né? Com ele não se estende, né? Beleza. Olha que aí, uma espada nova! TIGRESSA! TIGRESSA! De pouco você aprende a lidar com o ser humano. Cara, eu fico puto que, tipo, mano, realmente ele já tá conseguindo refazer a vida dele. E ele não tá, tipo, botando um sorriso no rosto. Vambora, mano. Caralho, dá as cara. Ah, meu problema não é isso. O problema é ele se espreitar. É isso, dá desculpa pra dar essa desculpa com a gente. Tira a roupa, tigressa! Ele pode não tá satisfeito com a vida dele, gente. Não vai ficar puto quando a gente devolve na mesma moeda, mano. Não, isso é verdade. Isso aí sempre foi a verdade, né, Victor? Ah, gente, vamos falar mal de outra pessoa? Vamos. Tô ficando irritado já. Mas tem o gringo! E aí, porra! Não, aí o Gustavo vai ficar puto. Espera aí. Vamos falar de figurinha diferente. Vamos falar de figurinha diferente. Vamos falar do Gustavo. Pode falar, pode falar. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Moleque, o Gustavo tem um rabo. Essa parte eu não posso falar, é família. Pera aí. Toma a espada. Mas mandar um pedaço da sua piroca pra ele, pode. Foi um efeito colateral, mano. Mandei no grupo. Ah, que é isso, cara? Cara, pior que foi. Eu nem tava no papo, tá ligado? Foi de desavisado. Foi de desavisado. Eu lembro desse dia, ele mandou no grupo que tava eu, o Gustavo e os moleques. E aí ficou eu e o outro cara comentando. Gustavo só perguntou falar não. Moleque, fiz embaixadinha com uma espada nova. Acabou. E o Léo falou, ah, que é isso? O Léo tava dentro do grupo, olha. Acho que tava, mano. Não, acho que eu mandei pro Léo no privado, porque a gente tava conversando. A gente tinha que ver. Não, o Léo viu na live com você e o Tyler. Ah, é? Na conversa de vocês dois. Ô, 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 Vitor. Moleque que tomou de revés aqui. Tem algum motivo agora pra eu usar a espada antiga? É... A... Ela dá mais dano em certo tipo de inimigo, se não me engano. Ah, tá, tá, tá. Então muda... Tá, tá. Já volto. Saúde. Chame meu nome. Ai, peri... Mano, qual que é aquele... Aquele aplicativo mesmo que é tipo um Tinder só que é amarelo, mano? Vamos. Vamos. Ah, tá. Eu dei match com uma mina mais esquisita. Ela me chamou, eu chamei. Foi por isso mesmo. Eu dei match com uma lésbica. Pô, que paia. Sinto muito. Já converte ela pra nós, de novo. Não, é... No perfil dela tá escrito sapadrão. Aí eu falei... Sapadrão. É estilo, não é sexualidade. Não, mas... Já é estilo que você quer, então toma. Ela tem cabelo gordinho. Ela tem cabelo gordinho. Então é estilo, não é... Quartinho do jaca, tá ligado? Quartinho do jaca. 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 Quartinho americano. Quartinho do jaca do jaca. Uh... Eu esqueci o nome dele. Ah... Mandei. Ô, Vinicius, o Service Pack do Minecraft é só pra fabric? Eu não sei nem o que que é Service Pack. Tá aí, rapaziada. É, Resource Pack, sei lá. Ah, Resource Pack. Não, não, não. Resource Pack é textura, irmão. Por que eu simplesmente vejo as builds de uma mina aqui e a build tá em inglês, mano? Que porra é essa? Tu mora em Chique Pernambuco, filha da puta. Tá build de quem? Bahia! Ah, ah, ah. Eu fico na mina de Austin, viado. Ah, a inscrição das minas, nada delas bota em inglês, mano. E, Vinicius, qual é aquele que é pra server que não precisa baixar mod? Só o cara que tá roxando que precisa baixar. É só o Pack. Data Pack, né? Data Pack é só pra... Data Pack é só pra... Pra fabric? Não, Data Pack é Data Pack. É um tipo específico, né? Um tipo só. Ô, Vinicius, pode perguntar um bagulho, viado? Ah, não é? Tá de luto, viado? Falou o que? Tô, a foto do discote tá preta? Tá? Tá, eu sei que tem aquele gifzinho, mas tá preta, mano. No início é preto, aí tipo, não mexe no... Ah, vou trocar. Tá full preto, pô. Depois que mesmo, mas quando ele ficar quietinho fica preto. Tu não gosta de preto. Olha só, tu me respeita que eu já pedi respeito. Cara, por favor. Para, mano. Que assunto. O cara apareceu aí do nada, mano. O pior é que eu falei pro Luco Antônio aí. Eu falei, mano, Luco, isso aí é foda. Ele fica aguardando o bagulho infinito. Ele vai martelando, vai martelando. Aí eu falei, ele vai ficar te zoando que tu pegou a ex do teu amigo aí. Opa, tamo em live? Aí... Ih. Obrigado, ex-amigo do Lucas. Tamo junto pelo 32 anos de sonho. Cês lembraram que tava em live, né? Cês lembraram que tava em live, né? Ah, mas o viado é passado. É o Lucas eu. É o Lucas eu, haha. Quem é o... Ah, tá. O viado lá já sabe. Que viado? O corno já sabe? O corno já sabe? Para, cara. Quem é o corno? Ah, cara. Eu sei lá. Queira a minha inspiração, tá ligado? Ai, olha a minha mão. Hahahaha. O meu melhor amigo... Ooooooooh. O cara é que eu quase me apunhado. O cara é que eu quase me apunhado. Ah, eu já esqueci, Vitor. Porra, cê ficar falando um porcentinho, eu fico irritado. Cadê o respeito? Ai. Agora vai ser o Luquinhas o próximo. Vambora. Obrigado pela rosa. Luquita, que que cê quer ser? Espeitado. Hahahaha. Peraí, viado. Coitinha. 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 Ô, na moral. Cês não prestam. Cês não prestam. Cês não prestam. Cês não prestam. Cara, na moral. Na moral. É a melhor parte. A melhor parte. É que a gente tá tentando lembrar o que foi falado. E o Zeringo tava fazendo live desde o início. Então tá tudo aqui. Caralho, o Gustavo fazendo expose da rapaziada. Ah, Luca. Desgraçado. Ô, Luquinhas, escolha uma cor aí pra você. Preto. Ah, não vai ser o Luquinhas. Vai ser o Luquinhas. Vai ser o Lucas. Luquinhas. Acho que o Luquinhas não tá aqui não, pô. É. Me fala aí. Qual cor é essa porra, amigo? Lucas. Ah, eu quero ser roxinho. Ah, só tem viado nessa porra, cara. Ah, só tem viado nessa porra, cara. Ah, já tem. Já tem, já tem. Ah, então eu quero ser lilaz. Tem como ser lilaz. Tem como ser lilaz. Ah, então pelo roxinho, então pode ser lilaz. Esse aqui é o lilaz. É, lilaz nada mais é do que roxinho, né? Ó, tem outras formas também. Tem como ser esse fubango aqui. Esse coelho, esse viado. Fubango. Ah, quero ser viado. Tem um porco também, policial no caso. Tem um viado. O senhor já me convenceu. Ah, caralho. Viado corno ainda. Juana, tá mudou a cor, mano. Mudou, vou mudar de novo. Aí tem um viado pequenininho. Ou o Vinícius já é o viado com marca. Ah, então eu não quero ser viado, não. Não, pode ser um viado sem marca. Ou o viado júlio. Caraca, eu quero ser estagiado, Vinícius. Você pode ter acabado de entrar no Vale. Acabei de entrar, tá aprendendo ainda. Ó, o que que o Vinícius... Ele ganha fé quando ele fica doente, porra. Eu fico muito doente. Ah, ainda bem. Sou eu mesmo. Ó. Aaaaaaah! Isso, cara! Ele tá transformando, porra. Tão spawnando, velho. Aí tu vai adorar. Vai lá rezar com o Gustavo. Quem sou eu nessa brincadeira aí, Jato? Você é esse aqui, ó. Cadê você? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Não, esse aqui é o Vinícius. O cara tá levando um ferro até. Entupiu o madeiro sem jogo. Tá aqui em algum canto, mano. Vou fazer um sermão aqui, vou... Não sei, eu vou soltar o verbo. Vou soltar o verbo! Ah, esse aqui, porra. Mas a bíblia... Cara, acho que isso aí tem que ser o... Amigo do Lucão de Portugal. Nossa, Maia. Tem a forma mais... Mais desprovida de cabelo aí, mano. O porco. É o porco, ele é piorado. Nossa. Ah, vocês tão chamando mais de porco, né? Não, paga mais no EPM. Relaxa. Ah, mano. Por favor, tá doendo já. Tem que ser um porco... É, ele tem que ser branco, ele tem que ser branco, ele tem que ser branco, Jato. Pra belirar careca, pô. Não, tem muito cabelo aí, tem dois tipos. Que que é? Não, não, não... Mas ele é bem seletivo com o que ele tá escutando. Ah, sei lá... Não, parei. Vai agora também, vai. Ajoelhou, vai ter que ir. Cadê a fubanga do Vito? Peraí que ele veio com essa mal. O Grêmio Reaper, como o Devil, tem esse habitat. O K é enviado. Deve eu pegar? Sim. Deve eu ficar? Deve eu ficar? Deve eu ficar. 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 Na Twitch e no Instagram também. Deve eu ficar. Deve eu ficar. Mas eu ia deixar lá assistir. Não sabe se na Twitch ou no Discord também. Porque aí o Discord fica sem delay. Mas eu ia deixar lá assistir. Ah, obrigado. O que que eu achei? Caralho, achei uma Shotgun, foda-se. Você tá falando na Twitch né? Enquanto baixa o Resident Evil eu vou deixar... Ah, foda-se, esqueço o que eu falo. Vou deixar. Vou deixar. Pra que eu queira? Para de rir. Para de rir cara. A única... Mãe, o cara tá rindo aqui. Pode rir, cara. Para de rir. Respeito. Ah, parei, mano. Para de rir. Para de rir, para de rir, eu tô falando com a minha mãe. Parei, parei, mano. Parei, mano. Oh, na moral, a shotgun é boa, hein. Ah, dá um tiro de shotgun na cabeça de alguém. Pode ver se você não vai matar. Ai, 10 vezes que eu atirei alguém. Se for o 50 cent no matrão. E eu que atirei no pau do gato, hein. E o gato morreu. Ai é, não tem dinheiro, né? Será? Que que é isso? Ah, o seu gatinho. Porra, o pior que eu expliquei na página, a gente tava conversando de fora igual queria ser, tá ligado? Só que aí, o assunto mudou, e o invisible lutou, e também mudou o assunto do nada. Só que, só que, só que, só que a frase que eu surprei não foi de nada. O que que tu falou? Eu falei se fosse escolher um animal para transar, para transar, para ser eu puente. Não, 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 não. Só que eu queria falar o seguinte, se fosse um animal que transa bastante, eu queria ser um puente. Era isso que eu realmente... Gustavo, é, por conta. Oh, Lucas, tu gosta de Pokémon? Não. Ih, eu já tô vivendo de água. Acho que esse moleque aí, ele é daquela trupe que tu não gosta. Vaporam, Vaporam. Só pra, só pra te avisar aí, mano. Ah, eu tenho que saber que o Vaporam... Rebê tua família aí, mano. Rebê tua família aí, mano. Muda de família lá. A gente já te convidou pra da Steam, hein? Bora, bora, circulando. Muda de família aí. Vocês não respeitam, tá ligado? É bom respeito. Mano, para! Caralho! Ah, rapaz... Não, vocês tão te respeitando muito o cara aí. É minha crença. Oh, parou, mano. Parou, perdoa a graça, perdoa a graça. Nossa, cancelar o emoji aí, cancelar o emoji aí. Pesado do caralho. Eu só fui lembrando quando a gente saiu pra beber. O Maia mandando o Henrique embora. O Maia mandando o Henrique embora. O Maia mandou ele embora por conta de você. Pera, por que que ele mandou... Peraí, 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 peraí. Por que que ele mandou o Henrique embora? Tipo, a gente chegou lá no bar. Aí, tipo, tava cheio pra caralho, hein? Estava em pé, tá ligado? Esperando liberar um malgar. E a gente tava andando pra tentar ficar no bar, tá ligado? Aí tamo lá bebendo. Aí o Luquinhas e o Maia começam a discutir. Eu não sei por quê. Tu lembra, Vitor? É, era pelo bagulho do balde, se eu não me engano. É pelo quê? Pelo bagulho de dividir o balde e tal. Acho que o Luquinhas falou, ah, só pra tu calar a boca, eu vou fazer uma rodada e ter um balde inteiro. É. Ele falou isso. Aí o Maia começou a falar, não sei lá o quê, sei lá o quê. Ah, porque o Maia já tava bolado. O Maia já tava bolado com o Luquinhas. Mano, o Maia foi nesse rolê. Tipo, já puxa. Eu tava falando, o Luquinhas mandou o áudio pra mim, reclamando pro Maia hoje. E falando, caraca, mano, porra, tá foda. Eu falei, mano, é, o Maia não era pra ter ido nesse rolê. Ele tá mal, mano. Sei lá, não tava na vibe. Ele nem bebeu. Se ele bebesse, talvez ele ia ficar melhor. Ele também tava com diarreia. O pior. Ele não bebeu porque ele tava com diarreia. Aí, ele já foi no Uber. E a gente foi em dois Uber. O Uber foi pro Maia e o Henrique. Aí o Maia já foi falando, porra, hoje eu não vou tão bom, Luquinhas. Será o quê? Porque eu acho que o Maia é foda. Realmente, eu acho que o Maia é foda. Mas, caralho, o Maia tá insuportável. Aí, o... O... Eu falei, mano, não liga pro Luquinha. Chegaram, fica no teu. Porra, nem troca papo. Só que o Uber quer ficar interagindo com todo mundo. Aí, eles põem. Então, antes de a gente sair, a gente já saiu calibrado pra ir pro bar. Aí, o Luquinha tá ganhando. Aí, o Maia tava deitado num cantinho ali, mexendo no celular. Quando a gente bebia e jogava truco lá, o 21. O 21, nem lembro. O Luquinha foi lá. Sentou do lado dele. Tipo, começou a tocar no peito dele. Você, sei lá o quê. Você, sei lá o quê. Você, sei lá o quê. Você, tipo, tá lá. Bobagemzinha. Aí, perguntando como é que você tá, sei lá o quê. Aí, ele já tava calibrado. Maia também não tava pra brinca. Aí, o Maia falou, não, não. Tô bem, tô bem. Sai, sai. Aí, beleza. Aí, ele já foi falando, ó. Ah, eu tô puto. O Maia falou isso pra mim no Uber. Ah, já tô puto, sei lá o quê. Eu falei, mano, não liga, não liga. Chegamos lá. Aí, teve essa treta que ele fez com o Luquinha. A gente falou, não, eu pago. O Rick comprou. O Rick falou, cara, por que que tu tá equivocando com isso, Maia? Porra, só deixa o assunto morrer, mano. É, tipo, não precisa da tua opinião. Não, não tem motivo. Até porque o Maia não ia beber. Ele não ajudou a pagar, tá ligado? Justo, até porque ele não ia beber. Então, justo pra caralho. Não, sim. Com certeza. Mas não tinha por que ele ficar falando assim, não tinha combinado. Tipo, parecia que ia ter briga de soco. Eles começaram a levantar a voz um pro outro e os caramba. E, tipo, acontece a gente conversando do lado. A gente falou, não, gente, para aí, para aí. Tá feio. E eles falaram, não, não, não. Eu falei, mano, separa essa porra aí. Aí eles falaram, não, gente, não vai se bater. Eles falaram, não, nunca que eu bato nele. Os dois falaram assim. E o Maia ficava tipo, cara, vai embora. Vai embora. O trem tá ali, o metrô tá ali. Vai embora. Vai embora. E o Rick, mano, não parece o que você tá falando. Eu vou embora por causa de você. Tá ligado? Ele falou, não, vai embora. E ficou repetindo a mesma coisa. A mesma coisa. Largelando. Aí o Victor, o membro quem, tirou o Henrique de perto. Eu me meti no meio dos dois. Falei, cancela o emoji aí, rapaziada. Tá chato, já. Mano, a gente, tipo... Cancela. Desfaz a figurinha. Desfaz aí, mano. Cancela em vida. Mas só quis treinar com o cara. E o Henrique falou... E o Henrique não quis levar a desaforo. Não, e tipo, o Henrique falou que ele só era todo um bagulho porque o Luquinha já tinha explicado Coisa porque, tipo... A gente ia dividir um balde e ia dar 16 reais pra cada um. Só que o Maim cucou com alguma coisa. Que ele não quis falar o que era sobre, tá ligado? Porque, tipo, onde a gente bebeu, era o primo do Luquinhas lá. E o cara fez, tipo, um puta desconto pra gente que foi dois baldes por um preço de um, tá ligado? Então ao invés de a gente pagar 200 reais, a gente pagou 100 reais. Então deu, tipo... Como tinha mais... Deu 16 pra cada. Deu 16 pra cada. Ia ser 32 pra cada. É. E o Maim cucou. Não sei porquê. E o Henrique comprou porque, porra, o Maim não ia beber. O Maim já tava meio distante da gente. E ainda começou a falar um monte de merda sem motivo. O Henrique já tava meio... Meio... Com um pouquinho de álcool na mente. Porque a gente bebeu já um pouco. E comprou a piga. Do nada, mano. Do nada, do nada. Mas, tipo, sério é o mesmo. Falando uma coisa assim. Depois que o Maim terminou com a Mina aí. No caso, a Mina terminou com ele. E... Dessa estreita toda. Cara, o Maim tá muito... Muito... Desde antes, mano. Digamos que sensível, cara. Desde antes. Desde antes. Porém, claro que isso... Piorou. Mas, desde antes ele já tá esquisito. Isso não é, mas, tipo... Ele tá muito sensível. Tipo, por exemplo. O Maia faz uma piadinha com você e você não gosta. Você fala, pô Maia. Não gostei isso. Pode dar uma parada aí dessa piada. E o Maia parece que ele entende isso como se você estivesse atacando ele, tá ligado? Pô, porra, ele não... Ah, deve ser a espada. É... É tipo o bagulho que o Luke a gente falou. Luke não falou de sacanagem. Luke a gente tava explicando o bagulho na moral. Citou o bagulho do Maia. Normalmente, quando a gente tá opinando sobre uma coisa, o Maia vem e fala que nossa opinião... É inválida. É inválida. É tipo o bagulho do... Do Nero. Não tem nada a ver com o Word, entendeu? Só foi uma escolha de design. Mas, enfim. Porque eu não quis falar porque o Maia ia... Ia broncar. E... Ele falou que isso não tinha nada relevante pra falar... Fica quieto. Fica quieto. É, e tipo... Tá tá muito chato. De verdade, parece que você não consegue soltar nenhuma opinião. Mesmo você soubendo que você tá certo. Que... É como se ele fosse a verdade absoluta, velho. Não faz nem questão de soltar opinião, velho. É só conversar normal, velho. Uhum. Ele tava só conversando. Cara, mas... Assim, é até o que eu tava falando com o Luquinhas, tá? Realmente tá foda. Tipo, tudo bem... Que... Tipo, já... Já tem uns meses que tá nessa vibe de todo mundo se xingando. Já tem um tempo. Porém, quando entra o Maia, essa vibe de todo mundo se xingando se potencializa pra caralho. Porque, tipo... Principalmente. 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 O Lucas... É Luskas, no caso, né? Luskas, Luquinhas... Jean... Principalmente esses três. Principalmente esses três. Qualquer coisa que o Jean, o Luskas ou o Luquinhas falam... Fodeu. Casa das Primas. Fodeu, tá ligado? É tipo... É... Não, acho que vai ser gostado dos anónimos. É tipo... É inválido automaticamente. É filho da puta. Pera aí, posso te falar um fodeiro pra eu posso contar? É... Fatal Model. É... Fatal Model Club. Fala mais alto, Lucas. São antes do Michael, sei lá. É... Então, tipo... Tá foda isso. Tanto que tem hora que eu tô só de saco cheio e querendo sair da porra da cal... Porque tá insuportável, tá ligado? Tanto que tipo, eu vou jogar LoL. Aí quando jogou LoL, eu... Quando jogou LoL, eu, você, Vitor e tudo mais... Bota no... Bota a boca quente aí, o NoL... Moleque, pera aí, cara. Tô um pastor. Tô um pastor. Tô uma massa. Tô uma massa. Tô uma massa. Tô meio um susto, velho. Tô uma massa. Tô uma massa. porque ele puteceu a favor de ver o atleta o convite começou a escutar ele estava puto dá pra ver que ele falou que estava jogando o voto da publicitar o ator do atão foguetão aí e cara certinho tá é tipo teve um dia que o lucas lutou o maia muito aranha no chão muito aranha no chão eu só tava ouvindo eu só tava ouvindo leque ele tava macentando o cara chamando o lucas de burro de caralho todo eu aqui o cara só tá tomando um tanissa dele porque teve uma hora que é a época de quando tava jogando de e aí o cara é brincadeira do ar motel maia é mas sim tipo mas tá muito chato com essa parada de você é inválido tá ligado eu sou chato com isso se eu fosse no rolê que ele me manda embora mano eu ia sair na mão pra ele aí não tem essa de ai ninguém vai se bater não aí eu já ia tá com muita cerveja na mente e mano é tá tipo tá muito chato tá ligado tá muito chato tá muito chato tá foda eu tenho vontade de bater agora nota mental não chamar o Luiz que ele vai olhar com o maio não talvez até dê pra chamar mas tipo depois tá ligado e aí o que é foda foda-se vou suar como depressão a falta de deus aqui mas porra mas porra o moleque é hiper agressivo com todo mundo tá ligado o tempo inteiro xingando todo mundo nem eu xingo mas eu xingo o objeto que a pessoa gosta é verdade mas eu não xingo a pessoa tá ligado nem necessariamente a opinião da pessoa tá ligado mas eu xingo o objeto que ela gosta às vezes a opinião também mas é raro os casos é só a opinião da que ele em qualquer momento em qualquer momento qualquer opinião que tu fale ele chega sendo hiper agressivo já dando tipo rasteira tá ligado e tipo falando alguma merda talvez grande ou pequena mas tanto faz a opinião que você tá dando tipo se faz errado hein rapaziada cala a boca moleque só fala merda o maio botando no grupo rápido Gustavo fala quatro coisas que você não odeia eu gostava quando o maio fica pianinho eu adoro quando ele fala isso porque eu geralmente tô esperando eu tô esperando o momento que o Gustavo realmente vai parar o momento vai parar pra escrever quatro coisas que ele realmente não pode maia gabriel maia gabriel maia cunha eu falei a gente faz cinco mensagens no maia no grupo que eu tô com ele tá sendo agressivo tá tá bom é não é teve isso eu fiquei puto e eu ia realmente xingar aí eu só parei de falar mas tipo tá chato isso e aí quando tipo aí quando vai falar alguma coisa ou quando vai falar tipo pô tô sendo agressivo pra caralho primeiramente a primeira reação é não você é meu amigo você é meu menino eu odeio quando ele fala você é meu menino puta que pariu eu acho que eu vou explodir eu espero que você morra na moral eu vou explodir toda vez que ele fala você é meu menino você é meu menino e eu sou o Michael Jackson e aí tipo é foda é foda e aí tipo ele primeiro recusa e em segunda instância ele vai ocupar que ele tá com depressão ocupar que ele tem autismo eu tenho os dois e não sou assim que porra mano até aí isso que eu tenho um pau de 30 cm tá ligado era pra eu tá puta nariz era pra eu tá nariz em pé pra caralho aviso logo era pra eu tá nariz em pé isso é pra eu tô mais triste esse grupo é verdade pode 30 cm assim tá respeito mas a mina não gosta não gosta é a falar não machuca o do meu ex era menorzinho melhor eba eu eu sou o ex cara a mina te chamou de que ela falou que meu pau era bonitinho e fofinho eu falei aquela lá era boa porra mas a gente não falar que teu pau é fofinho mano que isso cara naquela era muito engraçado era muito engraçado ela falando merda rapaziada todo mundo senta aí que eu vou contar sobre o matal de raro essa história é boa essa história é boa eu quero ver eu quero ver conta aí no meu lugar que eu tô jogando Hollow Knight não peraí pausei aqui pausei aqui tô escutando um rockzão bolado depois que eu vou contar essa história basicamente a gente tava tranquilão não sei onde conheceu que eu cheguei a história no meio do caminho foi lol enfim é a gente entra na cal né eu tava eu vinícius tá rega e tal beleza a gente entra na cal do nada entra uma haru na cal e a gente fica nossa quem quem é essa aí o lucas nossa essa é a mina que eu tô falando não sei o que todo mundo tá beleza de boa fica o lucas e ela não vai me apaixonadinho jogando lol até aí morreu neve fica todo mundo tranquilão aí até aí é o lucas com qualquer garoto é até eu lucas com 15 segundos de conversa com qualquer garoto apaixonadinho é beleza papo vai povo vem um dia um belo dia fica raro fica dito cuja raro e vinícius na cal sozinho conversando até altas horas da madrugada vinícius 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 segundo palavras do mesmo é disse que eles ficaram só jogando lol e vinícius até é upor o moleque tá ligado ficou falando bem do lucas foi não peraí 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 olha só olha só olha só olha só olha só olha só não peraí 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 o mais esquisito foi eu e olha só essa história tá sendo contada de forma erronea porque isso é o vinícius jogou com a haru antes dela entrar no servidor isso que tinha me assustado ah essa aí eu não vi porque eu só vi eles jogando no servidor não eu perguntei porque que você tava jogando com ela se eu tipo nem botei ela no grupo ainda aí o papinho que ele me deu foi eu já tinha ela adicionado eu falei como assim é você também jogou uma partida de kathleen que você destruiu ela de lux foi você também jogou uma partida de kathleen que você destruiu ela de lux revelações rapaziada revelações que que é isso aí vinícius mas porque que você eu falei que eu vou ser super sincero né então basicamente o que aconteceu foi ela me chamou do absoluto nada e perguntou se eu queria jogar foi só isso mas ela viu você na cal eu não tenho a mínima ideia de como que ela olhou provavelmente olhou deve ter visto no meu histórico é deve ter visto no meu histórico e essa menina que foi maníaca é né né pera ai ta queimando pauta ta queimando pauta eu juro por Deus que ela só me chamou do nada e foi essa história ta queimando pauta enfim ai ai teve esse teve esse papo e teve o o seguinte que foi a apresentação na cal pá ai segue a história de onde eu tava o que na cal apresentação e tal joga com a gente mas beleza eu entendi ai que tua voz cortou pra mim entendi pretação eu fiquei ué ai todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo se conhecendo todo mundo maneiro beleza eu até que vem um senador chamado Lucas e sim e ai começa ele vindo se tretar porque o Lucas viu ele não 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 calma calma agora eu vou falar a minha parte da história que é muito mais legal que você não conhece essa parte de baixo que é muito mais legal é vamos lá vamos lá beleza posso voltar a jogar tinha a mãe do Lucas não sacanagem é a gente começou eu e a Haroldo começou a conversar muito é depois que a gente jogou LoL a gente começou tipo a conversar de bobeira e ai eu juro pra vocês mano no começo da conversa tava tipo muito é porque o Lucas tem uma vez que a gente tava tranquilão na rua a gente tomou um assalto o cara reagiu pegou a arma dos dois e matou os dois caras na minha frente o Lucas é incrível e eu juro por tudo que do nada ela começou a transformar essas histórias memes e coisas engraçadas que eu tava falando só pra deixar o Lucas legal em mim ela começou tipo nossa você é tão legal você é tão engraçado você é tão divertido você é tão divertido e ai do absoluto nada ela só meteu um eu não lembro o que mas ela falou você é tananã melhor que o Lucas eu fiquei tipo que porra é essa ai eu não falei com ela mas depois disso só que ai ai só que ai o que aconteceu passa um tempo passa um tempo o Lucas vem cala 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 eu ia fazer o bate e volta aqui da história bate e volta na história eu faço um é porque ainda não passa um mini tempo no meio das conversas que a gente ta tendo o Lucas ele começa a ficar muito inseguro sim e ai eu falei o Lucas se esque eu seu amigo ia fazer qualquer coisa o Lucas pelo amor de deus o Lucas a resposta é do Lucas sabendo do contê- sabendo do 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 histórico o Lucas sim acho você tem razão é eu acho que você vai fazer alguma coisa assim o seu filho da puta e ai depois disso ela voltou a falar comigo do nada só que ela começou a dar tanto em cima de mim que eu fiquei não não isso é antes do que você vai falar isso é antes do que você vai falar não porque eu vou pegar a história daí vamos ter não é não é fatos certos é fatos interessantes desconhecidos é assim que se conta uma história basicamente desconhecidos pra mim porque ninguém me contou a história da parte deles ai beleza você nunca perguntou você falava que você ficava desconfortável ai beleza ai beleza teve essa tretinha entre o Lucas e Vinicius e tal o Lucas inseguro com o Vinicius e não sei o que não sei o que lá o Vinicius ficou puto e ai teve isso que ele falou que a mina começou a falar com ele e começou a dar muito em cima dele e o Vinicius descaralhou ao mesmo tempo ela tava em cima não 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 ah sim 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 tava em cima dos dois por enquanto é não que ela é parado né e ai ela dava em cima só em cima dos dois por enquanto exato ela dava em cima dos dois por enquanto o Vinicius o Lucas completamente apaixonadinho e o Vinicius completamente horne true e ai nisso quem tava horne e quem tava apaixonado? entendi o Vinicius horne e o Lucas apaixonadinho não rouba não rouba não rouba não rouba não rouba de mim ah é cabelo roxo é enfim pode ver que meu irmão era roxo nisso nisso foi não sei que não sei que lá o Vinicius completamente horne ficou chamando a mina de 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 baby ela ficou chamando o Vinicius de daddy ela ficou chamando o Vinicius de daddy e teve todo esse bar que bojo tudo isso rapaziada vamos parar de falar disso ai mano tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso ah meu daddy e ai o Vinicius que que foi bebê e ai foi isso e a mina carino ai o Vinicius falou amo o que? pipoca nossa cara eu não duvido que ele tenha feito isso mesmo e ai foi tudo isso não cala a boca cala a boca e segundo nosso amigo Tarrega é que enfim essa parte eu chego no final é é essa parte é obrigatória mesmo nisso foi não sei que pá os dois os dois tendo papo vem papo vai com a mina ah não 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 calma tem algo que você deixou de mencionar que eu só fui 100% de cabeça na mulher porque você ficou puto com o Lucas também não 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 porque do nada ela começou a me mandar moody é teve isso do absoluto nada é ela tinha essa mania feia é é inclusive antes de tudo acontecer ela tava num grupo que sei lá quem fez ela me obrigou a fazer um grupo com nós cinco sim sim a gente fez um grupo então tinha um grupo com todo mundo com todo o rapaziada dela incluido na qual ela mandou a foto da raba tranquilão assim pá de graça acho que o Gustavo comentou já uma vez disso cara eu acho que o Lucas é corno gourmet mano aí 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 rolou isso não sei que não sou não sou eu acho que o Lucas facilmente seria um corninho manso peraí aí beleza teve teve outra teve outra cal dessa todo mundo junto jogando pá não sei que depois dessa cal todo mundo jogando junto eu já sabendo que o Vinicius tava fazendo merda eu já triste com o Lucas pensando pelo Lucas no caso pensando porra é porque até aí eu tava de inocente eu não sabia de nada é meu primão tá tomando desavisado eu já tava tirando vamos te tiro aqui meu primão caralho é raro é raro só eu indo buscar o Vinicius é na tua rua calma mãe calma mãe vocês não tão respeitando calma mãe aí beleza teve outra cal meu porra não sei que só que aí ela pegou assim aproveitando o contexto do grupo com nós cinco ela me chamou do privado e aí eu conversando e tal não sei que pá lá 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 olha que a mena queria dar pros três a mesma coisa não sei que peraí peraí nesse meio tempo não nesse meio tempo ela já chegava nos papos assim comigo no privado você me comeria junto com seus amigos ó luca 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 tu gostava dela tu gostava dela eu tava genuí cara você tem que entender que qualquer xereca que fala comigo eu me apaixono se tu falasse se tu não gostasse Ela era de São Paulo e tinha filho Ela não tinha filho, era irmão dela Que ela falava que era filho Mas pra gente era filho no contexto da história E aí, enfim Tu tem uma noção O Instagram dela era suco Aí é 3 horas da manhã 3 horas da manhã 3 horas da manhã Vai, papo, vem Horário do diabo Não sei que, não sei que lá Mandou uma foto Raba, mandou duas fotos Da raba Aí eu... Mostra o Insta dessa mina aí, só pra ver Eu caí nos braços do capeta Mandou-lhe a trombona Não, 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 não Não foi nada explícito Mandou só o pincel dentro da cueca Exatamente, exatamente O moleque só mandou a ponta do míssel Isso aí você não conta porque é crise Quando a gente ouve, mano E não sei que... Não sei que, não sei que lá Tó, 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 tó Aí bateu a consciência Só que aí já tinha passado 2 horas de papo Aí bateu a consciência aí Porra, não, peraí, peraí Peraí, peraí, vou dormir Vou dormir, vou dormir Ah, vou dormir, vou dormir Beleza Morreu aí Fiquei quieto Morri comigo no túmulo Beijinho Passam-se duas semanas Aí... Passam-se duas semanas O Lucas volta puto pra caralho Com nós três Eu, Tarrego e Vinícius É porque... Aí, deixa eu contar o... Aí, agora você... Eu cheguei... Eu tava nesse tempo todo E a mina me cozinhando em banho-maria Tipo assim Eu fiz um papo comigo E tipo assim Não me enviava nudes explícitos Só mandava a bunda Pra mim enviou Pra todo mundo aí Ela peladona antes de mim O cara tá mais puto Que não recebeu no discurso Do que ela filheta fiz aqui Não, eu fiquei puto Porque eu recebi por último Não, não, não É não E é aquele bagulho A gente nem pedia, tá? Ela reclama... É, é verdade Só toma ali Toma tua Beyoncé Ela reclamava do Lucas direto pra mim E aí, tipo Mesmo... Mesmo fazendo o que tava fazendo Do nada ela meter uma coisa E o Lucas falava Não, mas ele não é Não, o menino... É... O Vinícius fumou no cigarro Depois de comer ela Exatamente Não fala assim no meu amigo Nossa, uma namoração muito melhor que você Aí eu cheguei no Targa Falei Targa, essa foto do pincel aqui Tá maneira pra enviar? O Targa... O Targa é o nosso medidor Às vezes ele faz... Às vezes ele faz o trabalho Aí o Targa Pô, meu irmão Tá foda Mas tem que te falar um negócio Falei Te contar um secret Mas eu preciso te contar um negócio Aí eu descobri toda a história ali Por quê? Eu tava socando no dia com o Vinícius Com o Gustavo É, por quê? Nesse meio tempo... E com o Targa O Targa é tipo assim O meu único amigo nessa história Ele chegou e começou a levar a conversa Pra uns papos muito estranhos Pra ver até onde essa mina ia Tipo assim Ai... Eu vou te dar soco na tua costela Vou quebrar... Vou quebrar seu nariz Pô, isso aí é normal pra mim, mano Não entendi Ah, que isso, irmão Pô, pera aí Não projeta não, mano Tá bom Projeta não Eu lembro de fazer ageplay Tipo... Fingir Fingir Comigo que tava fingindo Que eu tinha uns 70 anos E ela... E ela embarcou Ela embarcou Aí embarcou forte Aí ele me falou Essa mina é maluca Lucas, cuidado com ela Aí eu cheguei depois E nesse meio tempo Que o Targa Tava ali negociando com o Diabo Ele acabou arrumando Ele acabou arrumando Um dossiê de todos nós Por que ela mandou foto De todo mundo pro Targa? É, o Targa ele sabe de todo mundo Ela reclama da linha Porque eu não envio o pincel? Pra mim ela não reclama de nada Vinicius Você perguntou pro Vinicius Você perguntou pro Vinicius Ela reclama de porque Eu não tomava atitude nenhuma E tipo assim Ela mandava foto da bunda E eu ficava Era exatamente isso Legal, legal, legal Era exatamente isso Ela falava Não, porque você parece muito armaduro Que o Lucas Eu ficava Não, não, não Não, não Só porque eu não mandava o pincel Pra qualquer uma Que eu conhecia no LoL Hoje em dia tá muito diferente Hoje em dia tá muito diferente Nesse trabalho Eu aprendi com os anos de passado Ah, mano Vai, vai, conta aí Aí o Lucas chegou muito puto e tal Ficou puto com a gente Tipo, uns seis meses Não, aí eu cheguei e falei o seguinte Ah, ele ficou bolado muito tempo Muito tempo Se o problema sou eu E vocês são todos traídos Eu saio do grupo Não tem problema Pode continuar vocês aí sendo amigos Vai embora O metrô tá ali Eu ao invés de expulsar todo mundo do grupo Ih, morri Eu me expulsei Ele se auto-expulsou É Aí eu fiquei Acho que foi até oito meses Sem falar com ninguém Foi muito tempo Meu pai morreu nesse meio tempo É Foi aí que eu voltei a falar contigo Porque eu falei Ah, não Foda-se o que aconteceu Vou falar com o moleque Desenho o clima, foi mal Aí eu... Aí o Vinicius também veio me mandar mensagem Acho que eu fui mal grosso Falei, tá Valeu Ah, cara Não Essa parte a gente não sabia Cara, sabe a pior parte da história? Ano passado eu comecei um gol de novo O Dante até parou aqui Eu parei de andar com o Dante Pararam de respeitar Pararam de respeitar Sei lá Porra, eu não sei Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu não sei o que eu tenho que fazer Na real, eu falei Quando eu mais duas vezes No Telegram Que apareceu aquele pop-up de fone Entrou no Telegram Eu falei Eita, caralho Aí das duas vezes ela mandou Por favor, me bloqueia Ah Não A Haru Quando Deixa eu contar Agora a parte O que eu conversei com a Haru Quando 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 eu parei de falar com vocês Eu falei Haru Que que eu sou pra tu? Eu tenho cara de otário? Se ela falasse Eu pensei que tu tem Ia ser muito bom Não Ela começou a voltar o jogo pra mim Como se eu tivesse errado Tá ligado? Ela começou a falar Olha aqui, Lucas Eu tava te dando mais atenção Essas últimas semanas Mandando foto do cu pra todo mundo Menos pra você Não Não, ela já tinha me enviado Ah, tá, ok Aí Aí, tipo Só que aí Ela começou a falar Que eu tava sendo muito Muito Trustmaker Tipo isso Tava 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 pressionando Muito Tava Tava pressionando muito ela Com essa parada Só que eu falei Eu não tô pressionando ninguém É Porque É Porque Ela Ela falava de Amorzinho comigo Aí Do nada Começava Putaria Desenfreada Ah Tocou a gente também Relaxa É Relaxa Ah Tá Pô Acabou o respeito Era pra vocês ajudarem o moleque Era pra fuder Mas Acabou o respeito Nossa, realmente Lucas Pode ir pá Fala que era só putaria com vocês Que eu fui colocado os malos Não, comigo era Ah, tá bom Fiquei menos Era nada Não, era Não tinha amorzinho nenhum Eu gostava Man Aí Oh, fuck Tem um bagulho Que legal Meu Deus Acabei de cobrir botões Ela falou que queria um tempo pra ela Eu falei Beleza Aí eu bloqueei ela Boa Rap Ela tava esse tempo todo aí pensando E depois de hoje ele vai desbloquear ela Desbloquei ela aí Caralho, eu não tava fazendo live Eu tava fazendo um sub Obrigado Não Eu lembro Eu lembro Eu tava eu e o Gustavo Em cal E a Haru entrou na live do Gustavo Ele começou a mandar em cima de mim no chat do Gustavo Sim, 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 sim Mas nessa época ela já tinha mandado a foto do cu com o Gustavo Não, talvez tenha sido no mesmo dia Não sei Não, não Não foi Foi, 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 foi. Eu lembrei, eu lembrei, foi, foi, foi É que ela ficou falando de arregal Não lembro, mas foi porque eu lembro que quem começou a falar no whatsapp fui eu, porque eu cheguei tipo, porra obrigado por ter ido na live, não fui falar tipo, obrigado por ter ido na live, os caralho, não sei o que, só que aí ela deu pau. Eu sinto que você queria outra coisa que você se eu dito aí, amigo. Não, caralho, porque eu sou fofo. Vou te mandar o fofo. Ele é mesmo, ele é mesmo. Vou te mandar o fofo. Fala lá o que que é, fofo. Eu te mandaria na grande, fofinho aqui. Coéder Schneider. Ó, moleque, o Gustavo tava, tava só pro crime, hein, mano. Pô, o Gustavo nunca, o Gustavo nessa época nunca tinha dado em cima de uma pessoa na vida dele. Tinha. Cala a boca. Cala a boca já era 2020, ô filho da puta. Caralho, o moleque não deu em cima de ninguém e quando deu em cima já mandou a peça. Caralho, o cara aprendeu certinho, mano. Pô, moleque, cala. Caralho, o Vinicius, esse aí, mandou pra mina de amigo. Entre aspas, né? Não, isso aí eu já tinha, isso aí eu já tinha. A mina era de dois amigos. Isso aí eu já tinha conhecimento de como faz, já. Dois amigos e mais pessoas ali aforas, né? De consciência não era só vocês que elas falavam. É mesmo. Graças a Deus. Eu nunca pensei nisso. Ela só jogou comigo. É a contágio também. Ela joga, né? Ela tem a carinha de parede com 37 mil pessoas. Jogar é uma coisa, rebolar na piroca é uma coisa. Pô, mas quando ela mandava uns bagulho, tipo, sabe? Geme meu nome! Pô, mano. Tudo assim, amigo. Eu ia falar um bagulho aqui, mas ia acabar a amizade. Fala, mano. Fala, mano. Fala imediatamente. Fala imediatamente. Já acabou, já, mano. Eu tô aqui por motivos profissionais. Ai, o Lucas só voltou a falar com a gente por causa de um... Tinha um Clash. Um Clash? É, tinha um Clash. Aí eu usei o Clash pra juntar todo mundo de novo. Não, Paulo. Tá faltando uma pessoa pra jogar o Clash. Eu falei, eu tô aqui só por motivos profissionais. Eu tô aqui só por motivos profissionais. Eu nunca mais falar com você. Aí eu vou até falar normal. O nome, na descrição do grupo, que é eu, Vinicius, Targ, Lucas, é lá. Grupo profissional. Apenas os profissionais, até hoje. Tô profissional, viu? Pô, mas é que eu não consigo, tipo assim. Eu consigo guardar mágoa se eu me isolar. Eu volto a falar, eu não consigo mais guardar mágoa. Caralho, o que que eu tenho que fazer? Não mandar o pau pra mim. Há algo grande dentro da abertura. Isso é onde o Guiding Souls se juntam. Evite mandar o pau pra mim na que seu amigo está apaixonado. Muito boa a sessão de historinhas hoje. É. Caralho, ô, Vitor, que que eu tenho que fazer? Sexo. Ah, moleque do David McRion, não lembro não, mano. Caralho. Boa sorte aí, viado. Peraí, tem algum... Foda que jogo de PS2. Vai ter porra nenhuma de ajuda pra mim. Eu tô jogando esse nível 2 aqui. Tem um detonado aí que eu procure. RB? Ah, é assim que dá dash? Desculpa, eu estava jogando 10 horas de jogo. Não, peraí, não é assim que dá dash. Peraí, no jogo o Gustavinho pra merda também não, tá? Segue forward, don't left, right, and the E button. É igual aquele Merry. Ah, caralho, aprendeu a dash. Eu tinha 10 anos enfrentando o boss final do jogo sem saber que dava pra upar a boneca. E larga. Chega nessa! Pô, a primeira vez que eu joguei God of War, eu não peguei nenhuma arma, mano. Eu não era tão burro assim, não. Eu era bem inteligentezinho. Jonathan, você nem jogava agora foda, Jonathan. Você estava jogando... Você estava jogando nada. Rabu. Não, eu não jogava rabu. Eu não gosto de socializar, viu? Você tem que lembrar disso. Quem estava jogando rabu era raro. Ah, mano, peraí. Estava jogando pra geral. É, certo. Estava jogando até demais aí, né, mano? Mano, ela foi a primeira pessoa que quis sentar pros Crias, mano. Ah, sei lá. Vai sentar pros Crias, pô. O pecado dela foi querer sentar pros Crias, mano. É foda, né, velho? Mas o problema é que não estava combinado com todos os Crias. Estava aí, né, de pular. Se combinasse, se combinasse. Aí que está, Lucas. Ela perguntou. Pô, tu falou que não, ela optou por outros, pô. Vai que ficar na tua passo. Ela perguntou. Tu falou que não, ela falou. Legal. Boa a sua opinião. Pena que não bate com a minha. É porque o primeiro foi o seguinte. Não foi pros Crias. Foi tipo assim. Você me comeria junto com o Gustavo? Eu falei. E aí é papo de... Pera, pera. Eu comia ela e o Gustavo? Pô, só eu, você e o Gustavo? Aí não. Tem que ser os Crias todos, pô. Tem que ser os Crias todos. Obrigado, Lucas. Comendo o Vinícius. Ah, fuck! Ah, um já está perto, já. Que mora em São Paulo também. Era eu, Maia... E o respeito, e o respeito. E o Léo. Ah, mano. E o gringo também, pra eu te voyer. Eu já falei, mano. E o gringo de voyer, sei lá. Já não gostei, mano. Já não gostei. E tudo streamado na Twitch. Eba! Como está sendo? Eu sinto que se o Lucas estivesse, por qualquer motivo que você já falasse, sim. Pô, a gente estaria todo mundo junto até hoje e não quadrisar muito mais. O problema foi eu não ser avisado no início, tá ligado? Tipo assim. Ah, não. Só estou aqui pela diversão mesmo, tá ligado? E não ficar de papinho fofo durante o dia. É tipo a Fiona, tá ligado? De um dia, de um jeito. Da noite, de outro. Aí me iludi pra caralho, mano. Aí vocês me conhecem. A garota é simpática comigo e já falou, é o amor da minha vida. Caraca, Lucas. Você é muito fraquinho, paizão. Cara, só estou igual. Ô Jonathan, por que que você acha que eu sou apaixonado pela minha brincadeira no roxo lá do meu trabalho? A mina me deu um bom dia duas vezes, acabou. Tá ironiano que eu estou fazendo um bom dia. Eu estou fazendo um bom dia. Eu juro. Agora é o terceiro. Caralho. Como? Mas foi mais engraçado com essa mina do trabalho, porque ela era muito amiga de um maluco viado lá. Eu? Era um viado bonito, de bigode. Ah, então não era eu. Pô, jogou o bichal pra merda de novo, cara. É, o bichal não circula muito rápido. Mas é o bigode, é aquele bigodão, tá ligado? Soa, tá ligado? Do Luquinhas. Mais cheio, tá ligado? Quando o Luquinhas o moleque morreu, né, mano? Acontece, às vezes ele morre no fim de semana. Ele lê um saldo. Aí eu achava que eles namoravam. Aí eu falei, não, achei que você era o namorado dela. Aí ela falou, não, hahaha. Meu namorado é outro. Ah, hum. Do filho do céu, hein, cara. Ah, bom, mas já que não é ele, então não tem problema. Ele já mandou um não, ele já sorriu. Aí ela falou, meu é outro, aí. Se vai ter de novo. Tem um meio milésimo de sorriso ali. Agora ela está morando junto, velho. Ah, nada ainda? Eu ia falar um bagulho aqui, mas... Não, não. É que está fazendo live. Pode falar, pode falar, pode falar. Já coisa, né? Ah, porque esse papo aí de morar junto com o namorado, aconteceu um bagulho aí com o nosso amigo aí, né, mano? Que amigo dele? O Maia. O Maia. Ele morava com ela? Morava. Ah, você não tinha o barbio. Não, mano. Ah, você não sabia. Ele não estava na época. Ele não estava no banco, né? Ele é novo, ele é novo. Ele entrou no período já da depressão do Maia. Ah, o Maia era legal antes? Não. Em parto. Não, era. Era. Ele era menos agressivo do que ele está agora, tá ligado? Ah, é porque ele não está comendo xeré, eu acho. Esse é o problema. De acordo com ele, ele já comeu mais lá. Mais 70. É. É, mas não leva muita palavra dele em consideração, não. Mas aí está falando igual o amigo do Lucão, né? Falando que estou comendo 70 mulheres, mas apaixonado ainda pelo meu amigo. Não, é porque, tipo, as coisas que vocês escutam do Maia, vocês perguntam pra gente. Porque normalmente o Maia fala... Maia é meloroteiro, Maia é meloroteiro. É porque normalmente o que o Maia fala é vindo do Wikipedia, tá ligado? Até em relação à própria vida dele, então... É que nem, tipo assim, eu estava saindo com uma garota e nem conto mais para o Vinicius, tá ligado? Ah, cara, fila... Tá. O cara pescaba. Desistindo o medo também, eu só acertei. O Vinicius, histórias do Vinicius aí, eu estou até com medo de, sei lá, demete com uma mina, comecei a flertar com ela, o Vinicius aparecia atrás de mim. Igual o lobo do Gato de Boca. Porra, o molequinho está falando com a mulher. Tá maluco, filho. Eu começo a conversar com qualquer garota, só escuto o assovinho do Vinicius. Ele começa a vir junto pela tua casa, eu junto com o Vinicius, tá ligado? Ah não, ele está vindo. Tem que fazer uma oração para espantar a tua casa. Tipo assim, o Vinicius foi tipo o clube da luta, tá ligado? Na verdade, o Vinicius sou eu esse tempo todo. Ah, você tem quizofrenia, via. Eu esqueci como é que é a música do clube da luta. Você está aí, maluco? Where is my mind? Ah, eu não sei por onde é que eu vou. Os caras botando o Vinicius de pai merda, mano. Qual é o Vinicius? Ele merece, ele merece. Que fome é essa aí, cara? Ah, tudo começou no fundamental. Quando eu roubei a namorada do Gustavo, que não era a namorada dele, mas era na cabeça. Mas é aquele bagulho, tipo, já que eu gostava muito da mina, eu já tinha falado, não, eu gosto muito dessa mina, não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá, seis meses depois. Então, Gustavo, a gente estava morando. Cara, em minha defesa, eu também gostava dela, só nunca disse nada porque eu não sou emocionado. Nossa. Caraca. Aí o problema era seu, né, Vinicius? Pô, pera aí, rapaziada. Ó, já saiu o Dunaboy, saiu o Grêmio, quer fazer mais um pai, quer fazer mais um sair, mano? Eu vou quitar, eu vou quitar. Cadê o respeito? Cadê o respeito? O respeito morreu, o respeito morreu, o respeito morreu. Eu falei sem meu usar, desculpa! Caralho, que desnecessário, mas aí, Gustavo, tá doido, né? É, esses aí os amigos que eu tenho. Ué, quem falou que a gente é meu? Nossa. Tua mãe. Ela, ela fala mesmo. Ela paga? Ela me paga. Nem te conta o quê. A minha... Tanto é que minha irmã... Já basta o targa, Gustavo. Não basta do Vinicius até hoje. Por que não? Porque ela sabe como é que eu fiquei mal com a história da Haru. É sério? Ela não pode vir? Aham. Pô, mas eu acho que ela devia ficar até mal... Ah, devia no meio. Pera aí, deixa eu reformular. Pô, mas aí... Ó, não que eu não sei advogado de diabo, mano, porra. A mena também é a maior piranha, mano. É, faculdade. Mas aí é sentimento, né, meu brother? Não, porra. Não existe sentimento em SP. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Não existe amor em SP. Porra. Tu tá tendo sentimento pra uma menina que tu nunca viu pessoalmente, também é foda, né, parceira? Ah, meu parceirinho. Ah, você não conhece o Lucas, mas... Você não conhece o Lucas. Porra. Não, ó. Tu conheceu ela como? No LOL, não foi? Foi. Tu conheceu no LOL. Ela já mandou foto do cu. Sem nem te ver pessoalmente. Tu começa a gostar de... Não, não, não. Ela não mandou. Ó, o último, tá? Foi a última pessoa. Foi o construído da relação. E o ponto mais importante, tu é amigo do ministro. Cara! Ele tá certo. Não, brincadeira. Como é possível? Cara, ô, mas... Mano. Porra. Ô, Lucas. Você quer ver os teus conceitos aí, mano. O beleza é dessa página porra. Ela é uma menina que te deu bom dia, mas, pelo menos, é uma menina que tu já viu, tá ligado? Não, eu não acredito meus erros. É as meninas que eu conheço lá em São Paulo e eu conversando e mandando rapaz e eu tô vinicioso. Não, tu tá aprendendo com teus erros, vinicioso também, né? Porque... Ah, cara. Nossa, agora eu vou infernizar o Vinicioso. É. É o bagulho que eu ia falar antes. O Vinicioso esquece. Passado, me condena, velho. Eu lembro de tudo. Eu achei, Vitor. Porra. O quê? Onde eu tinha que ir. Acabei a missão. Eu demorei uma hora na missão que eu poderia ter acabado na hora que eu peguei a outra espada. O que eu tinha que fazer? Botar um cajado. 59 minutos. E pior, eu abri o mapa, a porta tava brilhando de lá. Aí foi, aí. Eu estava descobrindo como dar dash ali no jogo. E depois você fala. Ah, o Gustavo não é tão burro assim. Ele é. Aí é foda, mano. Ah, o Gustavo é inteligente só no Personas, velho. Tirou isso, que o moleque diminuiu. Ah, bem legal. Eu fico feliz, eu fico feliz. Pô, mas eu falei igual o Maia, mano. Não, não, não. Eu realmente, eu realmente. O Vinicioso já me viu jogando Personas. Eu jogo Personas rápido pra caralho. É verdade. Pô, mano. Quero dizer... Mano, vocês falam muito rápido, velho. Calma aí. Professor! Não, entendi. Mano, eu paro pra ler um bagulho, mas eu já tô falando de Persona, velho. Pô, calma aí, gente. Ó, tu trabalha com... com programação, mano. Tem que ser muito rápido. Chubando buceta. Chubando? O cara é prostituta. Ah, tá. Tu tava comendo a mulher desembargadora, né? Tô ligado. Mas a mulher dele parece que você não deu rei, tá, rapazão? Eu vi que... Eu tô com o Roxi igual. É, desembargador, né, piado? Se a mulher dele não for gostosa... Desembargador é o quê? O cara fica lá... Larvagem de dinheiro. Larvagem de dinheiro. Ele desembarga, ele desembarga. Ele faz alguma coisa. Ele fica descarregando container, mano. Sei lá, mano, mas ele tinha um ternirado e eu tava de vans, tá ligado? Ele tinha um ternirado e eu tava de vans. Parece uma música da Evil Love. Ih, Ramanov, eu acho. E... E ele tinha uma carinha de maluco. Nunca vi uma pessoa que faz direito que não é maluca. Ah, ah. Não tô falando nada. Eu faço isso direitinho. Faz o quê direitinho? Nem te conto. Deixa a minha mina pros meus amigos e faço isso direitinho. Ah. Caraca, ô, mano. Rapaziada. Acabou o respeito. Caraca, Gustavo. Cala a boca, velho. Eu vou denunciar a live do Gustavo. Eu vou denunciar a live, velho. Ô, mas ô, Vinícius. Quem disse? Se no dia que tu começar a namorar, os caras vão querer fazer reparação histórica, né, Viola? Ah, já rolou, já. Moleque, eu vi o que eu vi. O Vinícius não apresenta. O Vinícius não apresenta a namorada dele pra gente. É verdade. Ele só comenta da mina. Ele precisa apresentar, mano? Ele é de fulona de tal, que eu não vou conhecer quem é, porque vocês conhecem, na qual Gustavo simplesmente... É, Dominique. Eu queria deixar eles coisarem. Ele não sabe. A gente só conhece a Sassu. Aqui buguei uma mina que vocês conhecem. Porra. Ah, e aí tem aqui a outra que é... O Vinícius é lésbica, né, cara? Ela é? É. Oh, meu Deus. Por isso que... Por isso que... Igual o maluco dando em cima da Julia. É, por isso que... Foi assim que eu descobri meu tipo de mulher. Ai, moleque. Vinícius vinha no pau pra... Na Gabs do nada. Ah, peraí. Peraí. Aí o Lucas viaja na bola. Ia ser sua bola. Acabou de frente na bola. Ah, coia. Fala de bola não, mano. Moleque vai chorar. Moleque já tá chorando hoje. A Dominique uma vez foi uma... Não, não. Foi antes. O Gustavo me contou que... O Dominique não é a cachorra do Gustavo? O Gustavo me contou que na época que... Também. Que a gente... Depois que a gente terminou. Recém terminado. É. Simplesmente ele... Ele... Não, Gustavo. Quanto é que eu tô com a puta agora? É... Eu, Vinícius... Eu tava namorando ainda. O Vinícius e a Dominique tinham recém terminado. E eu falava muito com a Dominique da minha ex... Da minha ex. Porque eu falava com ela, tipo... Porra, não. Tal coisa aconteceu. É... Primeiro vez namorando e tal. E a Dominique ia me acalmando sobre coisas normais. Cara, é que... Aquela mina lá... É. A minha ex, a Ana. Ah, do Fortnite. Desculpa. Ai... É, do Fortnite. Esse cara não esquece. Ai... Ai... Eu preciso saber o que é isso agora. Depois tu vai saber. Essa risada foi muito boa. Eu não sei... Ai... Ela construiu o relacionamento igual ela construiu. Peraí, peraí. Já vai saber. Tu já vai saber já. Baixa a bolinha. É... É... Peraí, caralho. Não foi no Fortnite. Não foi no Fortnite. Aí, rapaziada. Ô, foco. É... Enfim. Eu tava falando com essa minha ex. Eu tava, tipo... E falava muito com a Dominique sobre isso. Enfim. Numa das 700 vezes que eu terminei. E voltei. E num período de 3 dias que eu tinha terminado. Eu fui falar com a Dominique. Não sei o que. Eu falava. Papo vem, papo vai. Eu marquei isso aí com a Dominique. Mas já... Já... Com um objetivo. Aí, só que, tipo... No dia de sair, eu voltei. E aí, eu acabei não fazendo nada. Só que... Ah, de molhar o biscoito. Então você voltou. Eu voltei com a minha ex. Ah, tá. É... Não, ô... Ô, Lucas. Eu nem sabia o que era isso, caralho. Eu tinha... Eu tinha 15 anos. Nem sabia que porra era assim. Ué, não pode molhar o biscoito com 15 anos? Não. Só depois do casamento. Ah. É... É... Aí, eu fiquei pianinho disso. E guardei isso durante 3 anos. Até depois dessa treta da Haru. Eu cheguei. Então, Vinícius. Sabe a Dominique? Lembra de quando você tinha terminado com ela? Então. Ah, e foi... Por sinal, foi isso que fez eu terminar de verdade com a minha ex. Porque... Teve... Uma... Um dos papos da gente terminando, não sei o que. Eu falei. Ah, foda-se. Eu já tô até falando com essa garota. Foda-se. É aqui, ó. E mostrei a conversa com a Dominique. Aham. Ah, mano. Filha da puta. Putinha isso. Caraca, tu foi. Foi isso. Que isso? É o forte da rede de borros. Me conta, me conta, me conta. É... Então. Ela tinha uma bunda irada, né? Vai, vai. Tinha. Ah, tinha. Tinha, ela tinha. Tinha, ela tinha. Não lembro. Ó, basicamente... Quando o Gustavo tava se relacionando com essa mina aí... Ela tinha um amigo. Eu nem lembro o nome desse mulher aí. Era Gabriel ou alguma porra assim. Ah, tinha que ser, né? Era alguma merda assim. É... O nome dele no Fortnite era... Porra. Relaxa. É o mesmo, o Gustavo. Ana Clara. Aham, de Gabriel, né? Tinha que ser. Enfim, é... Ih, caralho. Tomei um raio na cabeça. É... Eu devolvi ele com o Deleu agora. É, a gente tava... Ó, a gente tava no intervalo lá no Mercúrio. Eu estava... Eu estava sentando... Ó, tava o Léo sentando. Eu tava sentado no meu lado. Eu tava em pé. Aí tava na mesa. Acho que eu não sei se o João só tava. Eu tava sentado ao lado de você. É, tá. Aí tinha os outros pessoal lá também. Aí... O Gustavo tava em pé do lado dela. Ela estava sentada do lado do amigo dela. Ela simplesmente... Tipo, se joga pra cima do amigo. Ele meio... Fica no ombro dele, tá ligado? O Gustavo olha pra mim e começa a fazer uma dancinha no Fortnite, tá ligado? Aquela dos bracinhos. Moleque, o Léo viu? Olhei pro Léo. A gente simplesmente explodiu, velho. Aí eu dei mó cuticada no dia, mas eu mandei o olho lá também. Moleque, ó. Moleque, tipo, a mina... A mina tava praticamente sentada em cima do cara do cara também. Basicamente. O Gustavo entrou em choque. O Gustavo tá fazendo tudo isso no Fortnite, cara. Aí ele tava... O cara entrou em choque e ele não sabia o que fazer. E vocês tão rindo dele, gente. Não, pô. Ai, cai de novo. Tinha várias coisas como lidar com essa situação. Dentro do Fortnite, não era. Não, eu... Na cabeça dele era... Porque ele falou, vou lançar os passos fodas que eu aprendi no canal. Vou lançar os passos fodas, quero ver lá no Bruno lá. O Léo já tinha soltado no ar essa parada, mas eu nunca perguntei a história, mano. Eu não sabia que era algo assim. Era. É. É isso aí mesmo. Aqui. Olha o geral lá. Era essa dança que o Gustavo tava mandando olhando pra gente. Eu sabia fazer essa dança muito rápido. Aí teve a festa do Henrique. Ah, sei lá, mano. A festa do Henrique. O Maia fingiu estar bêbado e começou a soltar viadades na cara dessa mina. Foi muito escroto. Foi muito escroto. Caguei, ela merecia para a gente. Não, foi pra caralho. Não, mas foi muito escroto. Não, foi escroto pra caralho, mas ninguém ali gostava daquela mina. Então, pô, detalhe. Mas mesmo assim foi meio escroto, tá ligado? Tipo, o Maia foi bem escroto. Peraí. É o Maia, não sei o que que é. A mina tá sentando no colo de outro cara, o Gustavo. Não, e o pior. Eu nem sei se o que aconteceu com o Gustavo, mas tinha outro menor. Chamado Nicholas. Foi um tempo bem depois que o Gustavo tinha terminado com ela. Aí o Nicholas foi puxar assunto com essa mina, né? A mina conversando com ele normal, tranquilo, pelo WhatsApp. Do nada. O Nicholas recebe a mensagem. Para de falar com a minha filha e eu mando a polícia atrás de você. What the fuck? Falou, ele ficou em choque. Ele ficou com medo. Ele falou, desculpa, vou me exprimir aqui, não sei o que. Tipo, a mãe. Não sei se foi a mãe da mina, nem nem nada. Mano, se eu recebo essa mensagem, eu falo, manda aí, parceiro. E ele ficou com medo. E tem outra. E tem outro. Nosso amigo. Nosso amigo não. É ex-amigo Lucão. Não esse Lucão. Outro Lucão. Outro Lucão. Eu não sei se na época tu ficou puto com ele, Gustavo, nem lembro. Não, eu tava rindo pra caralho, fazendo doces do Fortnite também. Ele tava pegando a ex do Gustavo, né? Tava, mas já tinha passado mais de um ano. Sim, sim, tinha passado no tempo. Só que aí, como eu era um dos melhores amigos, ele ficava falando as coisas que aconteciam. Mano, basicamente, quando ele me contou que ele e a minha tá flertando, a mina lançou um serinho que tinha, digamos que ela viu um episódio numa série e ela ficou com tesão. Era, a mulher estava transando com o cara, a mulher pegou uma faca debaixo do travesseiro e começou a esfaquear o cara transando com o cara. Ah, não é isso aí, né? Não é isso aí. Falava pra mim também, relaxa. Falava coisa desse tipo. E eu descobri coisas. Não, não, você não descobriu. Ela matou o Thor, namorado dela, que ela tá preso. Então já temos de contar ela. Ah, pera aí, cara. Não, mas... Mas na moral, como é ex do Gustavo já tem muito tempo, porra, moleque, mas... Gustavo. Oi. Porra, como tu não das metida naquela porra, cara? Que isso, mano? Que isso, cara? Eu deveria, eu deveria, eu deveria. Eu cheguei perto, eu cheguei perto. Com todo respeito, com o Gustavo do passado, porque o atual eu sei que não se importa. Mas, moleque, a menina era muito gostosa, cara. Muito! Nossa, pera aí, até pausei aqui o Devil May Cry. Até pausei o Devil May Cry. Sim, muito. Eu não entendo o como. Ela ficava pelada, o Gustavo fazia a frança do Fortnite. Ela era baixinha, tinha cabelo curto, tinha um rabo... Um chanelzinho, chanelzinho. Mano, a mina tinha, ó, Vitel, mano. Moleque, eu ficaria feliz se você tivesse comido ela, moleque. Eu deveria, eu deveria. Cheguei perto, cheguei perto, mas acabou que não aconteceu. Você falou as coisas, você fez com a mina, pelo menos? Ele chegou perto, ele botou no umbigo dela. Ah, pior que eu conheço uma mina que o moleque... Ah, não. Eu não vou falar, não. Ah, agora tu fala. Não, qual é, mano? Eu falei pra tu não falar pra ninguém. Ah, pera aí, cara. Botou no umbigo dela aqui no meu irmão mesmo? Basicamente. Tipo, olha a história. Mas ela é gorda, né? Ela é cheia, não é gorda, gorda, não. É, porque pra conseguir botar no umbigo, ela tem que tomar o barriguinho. Não, mas tipo, ela também é baixa, tá ligado? E o lance foi, tipo, ela tá... Cala a boca. Ela foi pegar o menor, aí só que, tipo, ela não queria fazer oral, nem, nem, nem nada. Porque, tipo, estamos pegando basicamente atrás de um caminhão, tá ligado? Ah, o moleque sente tesão. Começou a meter no umbigo dela, ela ficou em choque, pô. Pera aí. Entrou ele, entrou ele. Entrou ele. Igual a gente contando isso, eu falo, velho, você perdeu a vida de seu umbigo, pô, simplesmente. Entorbe com o barulho desse aí, ó. Errei a chota. Ai, como é que você fez nesse jogo? Mano, eu tô andando em círculos aqui. A mim não mete o foco, mas o buraco é mais embaixo, tá ligado? Mais do meu joelho dela. Pera aí. Não, mano. Bizarro, mano, bizarro. Ai, cara. Esse jogo não tem defesa não, mano? É a real guard, pô. Você tem que equipar. Tá ligado quando você tem que ir numa fase, você tem como escolher o dash, o dash, essas coisas? Ah, tá. Aí, tipo, você troca o dash e você bota o real guard, que é a defesa perfeita. Nossa, eu vou trocar completamente o dash. Mas, tipo, o guard é bom. Se você acertar, dano parry, eu gostava. Não, não. Eu prefiro dar parry do que dar coisa, porque eu vou morrer aqui por um chefe, porque eu não sei defender. É, se defender normal, ela quebra depois de um certo dano. de um casal lá que a mina arrancou o pau do cara e... Ah lá, morri. Mas o quê? O cara voltou pra mina que arrancou o pau dele, mano. Foriu mesmo. Ah, peraí, irmão. Vai ficar julgando? Pô, tu não já tem pau, tá ligado? Aí mina arrancou, tu volta pra ela aí. Ah, mano, o cara... Errou o órgão, errou o órgão, porra. O Maia já viu, ele tá aí de testemunho. Ah, peraí, mano. Você quer ver também? Não. Certeza? Absoluto. Eu rei o gol. Eu rei a chota. Lucas, Lucas, vai te tomar no... Se um dia você me mandar foto do teu cacete, eu vou mandar 32 vampetaços da minha tromba pra você. 32 é muito... Então tá tudo certo. Mas eu sou respeitoso. Eu vou começar a fazer OnlyFans. Eu vou começar a fazer OnlyFans de interço. Eu vou mandar todo dia foto da minha cacete. Até você não pagar pra pagar. Exatamente. Caralho, que incrível, mano. Eu tenho mais um telefone. O filme vai me falar que não pediu, mano. Isso que me deixa foto. Ele literalmente, repetidamente, fala... Não, manda aí, pô. Manda aí. Duvido. Depois fica falando... Vocês estão falando gaslight comigo. Eu não sou o Gustavo, não. Ainda mete no Gustavo. Ainda mete no Gustavo muito. O Gustavo gosta de pessoa com o cabelo muito, mas nem tanto. Olha o Jonathan aí. O que? O que? O que? Alguém falou meu nome. Falei não. Qualquer um não, cara. O Jonathan gosta de mim. Ah, morri de novo. Mas aí todo mundo, né? Não, eu gosto de vários tipos de cabelo, vários tipos de negócio. Não, eu gosto de vários tipos de mulheres. Coloco durante a noite, mas beleza. Relaxa. Eu gosto de mulheres com bênis. Eu gosto de mulheres sem bênis. Vai, moleque. Passa tudo limite, hein, Lucas? Porra, mas... Mas eu não tô fazendo piada, velho. Nossa, mas eu ia sair de fuder o umbigo. Me fudeu legal, me diga, mano. É sério, cara? É sério que eu tô brincando? Putinha. Ah, que isso, cara. Tá muito bem oculto, porra. Porra, putinha. Ah, mamãe. Mas, Vinicius, a Débora sabia que eu tava apaixonado pela Haru, porque ela dormia no beliche de cima, né? Então ela tava escutando o... Ah, que desconfortável. De leve, levemente desconfortável. De levemente desconfortável. Eu queria estar no beliche de baixo. Ahn? Aí a gente perguntava, Lucas, tá comendo hambúrguer? Aí eu, não, por quê? Tá caindo maionese aqui embaixo. Tá chovendo hambúrguer? É, rapaziada. Só o môrguer. Só o môrguer. Só o mingau caindo. Pô, desilegante. Mano, pode mais ficar no hambúrguer do mingau? Não. Porra, mingau, mano. Nunca pôde, mano. Nunca pôde. Porra, a gente já ma... 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 De legal mingauzinho, mano. Porra, de legalzinha, mano. Queimam, queimam, mano. Queimam. De legal, o mongotó, o mongotó. Mongotó. Vamos parar, vamos parar. Dá uma segurada. Porra, mongotó, mano. Eu vou sem cor de mongotó, mano. Pô, vai no México, velho. Acabou o respeito. Caralho, meu Deus. Os caras perdem a linha, né, mano? Ah, tomei um tiro. Ainda foi visto como errado ainda. Ah, porra. Se o Maia tivesse na cara esse papo, isso iria acontecer, né? Ah, mano, o Maia é o único... Não, ele ia ter mandado todo mundo calar a boca. Porque a gente ia ter mandado de assunto porque ficou desconfortado. É o único som dessa porra, o resto é tudo... Tudo tralha. É, eu sou mais louco que todos vocês. Será que é? Aproveitar que eu morri aqui, eu vou... Vou encerrar a live. Tá por reto, mano, deve ser isso. Caralho, Gustavo, até em live a gente falou que a Isla é gostosa, mano. Óbvio que eu tava. Que é a Isla? A ex dele, pelo amor de Deus, gente. Mano, tudo bem, vou até mandar pra ela. Você falou a Isla. Valeu! Valeu!